Esse movimento aí é um movimento da ProSoja. A ProSoja é uma associação do agricultor, plantador de soja, milho, de grãos. Então, a ProSoja fez uma campanha esse ano em todo o estado. Elas estão distribuindo isso aí onde tem os núcleos nos sindicatos. Aqui para nós eles mandaram 373 cestas, onde a gente foi no CRAS, no Sejupa. E aqui mesmo a gente pegou as listas das pessoas mais necessitadas e temos doando para as pessoas mais necessitadas. Isso também fomenta bastante o comércio e ajuda nesse final de ano as famílias que estão mais carentes, precisando de alimento. Sem sombra de dúvida. Nós tivemos essa epidemia que, graças a Deus, estão passando. Então, foi um ano bastante difícil. Então, isso aí ajuda bastante. É pouco, mas é bastante para essas famílias carentes. Ajuda. E é dado de bom coração que a Associação ProSoja está fazendo essa campanha. E é um bom início e pode também acontecer outras ações também. Sim. A gente quer ver se todo ano a gente faz isso aí. Mas isso aqui não é uma coisa que está garantida. Isso aqui é conforme vai os andamentos das coisas. Quem sabe até lá no meio do ano, agora no próximo ano, tem uma campanha novamente. Ou talvez lá para o final do ano. E pode que não vai haver também. Mas se haver, a gente sempre está aqui comunicando e está disponibilizando. A ProSoja tem um convênio ali com o Sejupa também, que ajuda mensalmente ali com leite, derivados de soja ali, direto ali. Então está tudo integrado, o Sejupa, também o Sindicato. Se precisar, se junta todo mundo para fazer uma solidariedade para as pessoas de alto gasto. Isso. Para as pessoas mais, a gente tem essa integração para ver as pessoas mais necessitadas. Porque, por exemplo, o Sejupa tem um cadastro. O Crass tem um cadastro. Então a gente foi lá e pediu. Eles que passaram para a gente, as pessoas de mais necessidade. Então a gente está dando essa prioridade para as pessoas mais carentes mesmo. Aqui é um movimento que a ProSoja vem realizando, juntamente com os produtores de soja e milho do Mato Grosso. E uma forma de a gente ajudar as famílias mais carentes. Então é um trabalho realizado a nível Mato Grosso. Mais de 25 núcleos no Mato Grosso. Hoje o nosso núcleo está recebendo em torno de 373 cestas para beneficiar essas famílias. Então é um trabalho que a ProSoja vem fazendo aí no decorrer do ano, ajudando os mais necessitados também. Final de ano, as pessoas às vezes estão sem dinheiro para comprar aquele alimento, né? Está chegando o Natal e essa solidariedade ajuda bastante. Sim, certamente. As pessoas, a gente sabe quanto custa um alimento. Hoje para você manter uma família é oneroso. Então a gente, os nossos produtores de soja do Mato Grosso, a ProSoja, juntamente aí, a gente faz o possível para a gente ajudar de alguma forma. A gente agradece também ao sindicato, né, patronal aqui de Alto Garças, pelo espaço. A gente está fazendo esse trabalho de fornecimento desses acessos para as pessoas carentes. E a gente está aí para somar com a sociedade e fazer acontecer o bem. Graças a Deus é bom, né? Está tudo em dia, beleza pura. Então vai ajudar bastante aí nas compras do mês. Vai ajudar bastante mesmo, viu? Muito obrigado por todos. Obrigado.